Para iniciar a nossa peça, a gente vai precisar fazer esse square, ok? Nós vamos usar também esse gráfico. Esse gráfico eu vou deixar disponível no meu blog e o endereço vai estar aqui no box de informações, ok? Vocês podem ir lá e imprimir em PDF. Então, vamos iniciar aqui o nosso square. Para iniciar o nosso square, nós vamos fazer um círculo mágico e dentro desse círculo mágico a gente vai fazer 24 meio pontos altos. Essas duas correntinhas que a gente inicia para subir também vão contar com um meio ponto alto, ok? Então, a gente vai... Eu inicio assim. Eu faço aqui o meu círculo mágico, assim. E vou fazer aqui dentro 24 meio pontos altos. Então, eu vou subir aqui com uma, duas correntinhas. Eu tô usando aqui a minha agulha 2,5 milímetros. E nós vamos fazer aqui dentro mais 23 meio pontos altos, ok? Então, eu faço assim. Aqui a gente pode contar já como dois pontos. Essas duas correntinhas contam. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu cheguei aqui no final do meu trabalho. Fiz aqui 24 meio pontos altos. Aqui eu vou emendar, ó. Nessa segunda correntinha que a gente subiu... A gente vai introduzir aqui a agulha. E vai fechar o nosso trabalho. Assim. Então, aqui a gente já fez a nossa argolinha que inicia o nosso square. Esse círculo aqui, a gente vai ter que dar uma apertada pra ele ficar mais ou menos desse tamanho ou do jeito que você quiser. Então, a gente vem aqui e puxa esse fiozinho aqui. Depois você pode dar mais uma apertadinha. Tá bom? Agora, depois eu vou arrematar isso daqui. E eu vou iniciar aqui. Você pode iniciar por onde você quiser. A gente vai iniciar aqui essa segunda carreira, que são pontos altos duplos. A gente vai iniciar aqui com três correntinhas e duas correntinhas de espaço. E vamos fazer doze pontos altos duplos com intervalo de duas correntinhas. Ou você pode fazer também assim, pra iniciar. Você vem aqui com a sua... Com o seu novo fio, que é o rosa, que eu vou usar. Eu vou fazer aqui... Uma laçadinha. Vou prender aqui. Com a minha laçadinha aqui na agulha, eu vou dar duas laçadas aqui, ó. Que ele vai ser pontos altos duplos. Então, vou dar duas laçadas. Vou introduzir a minha agulha aqui no ponto. E vou puxar dois. Puxo dois. E puxo dois. Ok? E vou fazer duas correntinhas de espaço. Assim. Dou duas laçadinhas na agulha. Vou pular um ponto de base. E no outro eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Vou puxar dois. Dois. Mais dois. Ok? Vou fazer mais duas correntinhas. Pulo um ponto de base. Dou duas laçadas na agulha, não esqueça. Pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto duplo. Puxo duas laçadinhas. Duas laçadinhas. E mais duas. Ok? E assim eu vou continuar o meu trabalho até o final dessa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Já fiz doze pontos altos duplos com intervalo de duas correntinhas. E vou emendar aqui no meu primeiro ponto que eu fiz. Aqui. Eu vou emendar aqui. Vou arrematar o meu trabalho. E vou trocar a linha. E nós vamos iniciar essa parte aqui em verde. Ok? Eu vou arrematar aqui e já volto. Arrematei meu trabalho. E a gente vai iniciar agora com a cor verde. Eu vou iniciar aqui com quatro correntinhas. Mais três pontos altos duplos fechados juntos. A gente vai trabalhar aqui nesse espaço onde nós fizemos as duas correntinhas. Ok? E nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas de espaço. Ok? Então, em cada intervalo desse aqui que nós fizemos, ó. Nós vamos fazer esses pontos aqui juntos. Fechados juntos. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou iniciar aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou introduzir aqui mesmo nesse espaço. Vou dar uma laçada. Vou puxar dois. Vou puxar dois. E vou deixar dois na agulha. Dou duas laçadas. Introduzo a agulha no mesmo espaço. Puxo dois. Puxo dois. E deixo três na agulha. Dou uma, duas laçadas. Puxo meu fio. Puxo dois. Puxo dois. E agora sim, eu vou puxar tudo. Todas as laçadinhas que ficaram na agulha. Depois a gente arremata isso aqui, tá? Nós vamos fazer aqui cinco correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço. Nesse próximo intervalo, a gente vai fazer quatro pontos altos duplos. Então, dei duas laçadas na agulha. Vou puxar dois. Dois. Deixo dois na agulha. Dou duas laçadas na agulha. Puxo dois. Puxo dois. Fica três laçadas na agulha. Dou uma, duas laçadas na agulha. Puxo dois. Puxo dois. E ficou quatro. Dou duas laçadas na agulha. Puxo dois. Puxo dois. E puxo todas as laçadinhas que ficaram na agulha. Tem que ter aqui cinco laçadinhas. E fecha tudo. Então, é isso que a gente vai fazer por todo ao redor do nosso trabalho. Tá bom? Já dei a volta no meu trabalho. E agora, eu vou emendar. Vou fazer aqui as cinco últimas correntinhas. Dois. Três. Quatro. Cinco correntinhas. E vou emendar aqui com um ponto baixíssimo. Já arrematei meu trabalho. E agora, a gente vai iniciar com essa próxima cor aqui. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa última carreira. Então, o que é que eu vou fazer? Nós vamos fazer aqui uma correntinha, três pontos baixos, três correntinhas e três pontos baixos. Tudo aqui dentro desse espaço onde nós fizemos cinco correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou prender aqui o meu fio. Vou fazer uma correntinha. E vou fazer aqui um, dois, três pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E nesse mesmo espaço, a gente vai fazer mais três pontos baixos. Um, dois e três. Assim. Nós fizemos isso aqui, ó. Que está em vermelho. Nós vamos pular pro próximo espaço. Vamos fazer um, dois, três pontos baixos. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E no mesmo espaço, mais três pontos baixos. Um. Dois. E três. Nós vamos pular pro próximo espaço. Vamos fazer três pontos altos. Aqui nós vamos fazer nove correntinhas. E mais três pontos altos. Vamos fazer um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove correntinhas. Ok? Vamos dar laçada na agulha. E vamos fazer mais três pontos altos nesse mesmo espaço. Uma. Dois. E três pontos altos. Assim. Vamos emendar aqui com um ponto baixo. E continuar a fazer aqui três pontos baixos, três correntinhas e mais três pontos baixos. Então, eu já fiz um, dois, dois e três. Vou fazer três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos baixos. Assim. Vou pro meu próximo espaço. Um. Dois. Três. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, mais três pontos baixos. Assim. Nós fizemos aqui... Esses dois aqui, que tem três correntinhas. Fizemos aqui um cantinho do square. E fizemos esses dois aqui. E nós vamos repetir aqui a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, eu vou pular aqui pra dentro. Vou fazer... Um. Dois. Três pontos altos. Vou fazer nove correntinhas. Vou fazer no mesmo espaço, mais três pontos altos. E vou emendar aqui nesse próximo espaço. No mesmo espaço com um ponto baixo. Então, aqui... Eu já fiz... Dois cantinhos do meu square. Já fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai seguir... Eu vou seguir conforme tá aqui no gráfico até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Já dei a volta aqui no meu trabalho. Eu tô aqui no último cantinho do meu square. E eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai finalizar. Fiz aqui os meus três pontos altos. Nove correntinhas. E vou fazer aqui os meus três últimos pontos altos. Vou fazer aqui um... Dois... E três. Agora, aqui no início... Nós vamos... É... Fazer a união aqui nesse... Nesse... Nesse primeiro ponto que a gente iniciou. A gente introduz aqui a nossa agulha. E fecha o nosso trabalho. Então, esse aqui é o square, gente. Espero que vocês tenham entendido. Ele vai ficar assim. E agora, eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz a união. Pra gente fazer a união do square, a gente precisa ter um pronto. Igual ao que eu acabei de explicar pra vocês, ok? Então, eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz a união desse square. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já tenho um square pronto, arrematado. E aqui, eu tenho um pela metade. Que só tem um e dois cantinhos finalizados. Então, esses dois cantinhos aqui, a gente vai usar pra unir com esse outro canto aqui, desse outro square. Então, eu iniciei aqui, olha. Três pontos altos. Vou fazer... Uma... Duas... Três... Quatro correntinhas. Aqui seriam nove. Vou fazer quatro correntinhas. Correntinhas. A quinta... Eu vou pegar o meu square... Que está pronto. Vou unir... Avesso com avesso, tá vendo? Aqui, avesso com avesso. Vou unir aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui na argolinha do square que está pronto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto. Já uniu meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto pro meu square que eu ainda não finalizei. E vou finalizar esse cantinho aqui com os três pontos altos que estão faltando. Assim. Vou pro próximo espaço. Faço uma... Dois... Três pontos baixos. Vou fazer uma correntinha. Aqui nós fazíamos três correntinhas. Vou fazer uma. A segunda eu vou usar pra unir aqui... Nesse outro square. No square que está pronto. Com um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha. E volto pro meu trabalho. E vou completar ele, que ele tá aqui pela metade. Um. Dois. E três. Assim. Vou pular aqui pro próximo espaço. Vou fazer um. Dois. E três. Vou fazer uma correntinha. Vou pra... Pro meu square de trás. Vou emendar aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. E volto pro meu trabalho da frente. Pra completar aqui, que ele está incompleto. Assim. Olha como foi que ele ficou. Ele está assim. Eu já uni aqui esse cantinho. Já uni aqui e aqui. E esse aqui eu vou fazer... É um cantinho igual a esse aqui. Tá bom? Então, a gente vai iniciar ele... Fazendo os três pontos altos. Aqui. Um. Dois. E três. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. A quinta eu vou unir aqui nesses square que já está pronto. E vou fazer as minhas últimas quatro correntinhas. Duas, três, quatro correntinhas. Volto pro meu trabalho daqui. Vou finalizar ele. Um. Dois. Três. E aqui eu vou introduzir a minha agulha. Pra emendar o meu trabalho. Vou dar uma... Fazer uma correntinha aqui só pra vocês... Finalizar aqui. Bom, gente. Assim. Então, esse square, ele... A união dele é feita dessa forma. Square pronto. Eu vou usar esse square no meu próximo trabalho. Se você gostou desse square, você curte aí meu trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. E assina o sininho pra receber as notificações de quando eu estiver postando o meu próximo trabalho. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.